Olha lá, vou fazer a apresentação hoje dessa lupa, como vocês estão vendo aí, nove leds, oito aqui ao redor e mais um aqui, porque é essa lupa aqui, vem com duas, com três lupas, que é essa aqui, essa e uma aqui para você estar trocando, tá bom? Isso aqui para a sua bancada, para o seu dia a dia, para quem tem dificuldade de leitura pessoal, isso aqui é uma beleza, eu vou fazer uma pequena demonstração aqui para vocês, vamos lá, olha lá, olha lá. Olha, olha se eu tirar, olha aqui já, só encostado, olha se eu estou aumentando aqui, gigantesco mesmo o poder de lente dessa lupa, tá? Então vou falar para vocês como é que ela funciona, a troca dela aqui também, pessoal, aqui tem outra aqui, vou fazer a troca aqui para vocês verem, faz prática, retirei, olha lá. Vamos colocar ela, tem uma travazinha aqui e outra aqui, não tem como vocês errar, não tem como colocar errado, colocou aqui, aqui ó, girou a pronta, ela está colocada, quer olhar sem a iluminação também pode, olha o botãozinho aqui, pronto, você pode desligar, em duas leds, ou então com os leds mais fortes, mais fracos, ela tem duas lições de leds, você não quer que o led fique muito forte, olha lá, olha o led, olha ele mais forte, olha ele mais fraco, mais fraco, mais forte, tá? Então tem dois tipos de você está utilizando esse led aí, então vem com três, vem aqui o canto das pilhas, com essas pilhas em 3A, olha lá, fácil e prático de colocar, retirar, então vem com três pilhas, como vocês estão vendo, prática, a pilha é, como se diz, ela ficou fraca, tá ruim, se é só você trocar, para você conseguir essa iluminação aí, é bacana, tá? Então, ela vem nessa embalagem aqui, vamos, vou apresentar para vocês, olha lá, nessa embalagem, você vai receber aí na sua casa com essa embalagem, vamos ver os poderes da luta, 2.5 vezes mais, 5 vezes mais, essa outra lente aqui, olha, e essa lente aqui, olha, que essa pequenininha aqui é gigantesca, ela é 12 vezes mais o alcance que você vai ter com ela, tá? Então, é super bacana mesmo essa luta aí, que o seu dia a dia aí, olha, vai ser um, você vai, é, você gostar muito, se você adquirir esse produto aí, olha lá, que a câmera do celular não deixa muito, ó, não deixa muito você, é, aparecer aqui, mas vamos, só mais um toquinho aqui, com esse aqui, olha aquela leitura, olha lá, vou tirar, você vê, é bem pequenininha, seu olho não vai ver, olha lá, já começa a enxergar, senta, ó, sem iluminação também, olha lá, vou trazer bem para frente, ó, olha lá, ó, ó, o aumento dela, vamos trocar a lente para você ver a diferença de uma lente para outra, vamos lá, troquei essa, vou trocar por essa aqui, ó, essa aqui é bem mais potente, então, não vai depender do grau que você vai precisar, olha lá, pessoal, vamos lá, ó, olha aí, ó, o grau, olha lá, ó, então, é isso aí, pessoal, você vê que essa lente aqui é poderosa, quer usar, tem dificuldade, quer usar com iluminação, está à noite, quer usar com iluminação, olha lá, fica legal, quer usar mais forte a iluminação, ó, olha lá, fica legal, e aqui a câmera, quando você aciona os LED, a câmera não fica legal, então, só para você saber que dá para você, olha lá, ó, o tamanhozinho das letras, olha quando eu já coloco a lupa bem assim, postada, então, para quem tem aí, dificuldade aí, pessoal, lembrando, é um ótimo produto, tamanho dela, bacana, você vai colocar em qualquer canto, ó, 22 centímetros por 11, então, muito bacana, olha o botão de ligar e desligar os LEDs, com dois frequências, uma, duas frequências, só fica, se você tem gostoso, seu joinha, se inscreve aí no canal, para receber mais atualizações novas, valeu!